Desde criança o Igor já era daqueles que gostava de andar de bicicleta, mas tudo mudou depois que ele assistiu uma competição de ciclismo. Eu me encantei demais com esse esporte, que é um esporte cheio de adrenalina. Foi aí que eu comecei a gostar e começar a treinar mesmo para competir profissionalmente. E ninguém imaginava que fosse dar tão certo. Com 17 anos e só com dois anos de prática, o Igor é líder no ranking goiano e brasileiro na categoria júnior, para orgulho do pai, apaixonado por esportes e que sempre apoiou o filho. Quando o Igor nasceu, foi um presente de Deus. E logo ali pelos três anos, mais ou menos, eu já notei que ele tinha um equilíbrio em cima de uma bike imensa. E a gente já providenciou uma bikezinha nova para ele, uma coisinha assim. Aí ele foi se destacando e a gente foi levando à frente. Não podia acompanhar muito, mas no que dava a gente levava. Foi levando para frente e cresceu aqui na rua, com maior desempenho nas bikes e hoje está aí. Fernandes também tem um esporte correndo nas veias. Aos 43 anos, acumula títulos no maratonismo. O detalhe é que ele começou a correr depois dos 40. Eu comecei a treinar forte mesmo para disputar as provas com 40 anos. E aí, assim, eu vim tendo uma assessoria, né, para você não treinar para não machucar. Graças a Deus eu venho obtendo os resultados também na minha categoria. Hoje, assim, quando eu faço uma prova, eu costumo falar que eu estou entre os três melhor. Valéria é mãe do Igor. Ela conta que o adolescente é tão disciplinado que ele colocou todo mundo em casa andando na linha. A alimentação de todos passou a ser mais saudável. Ele é muito disciplinado, ele na alimentação, horário de dormir. Ele é exemplo para a gente. Eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho dele, né. No ano passado, o Igor foi campeão goiano de todas as categorias que ele disputou, né, Igor? Isso mesmo. Campeão goiano de resistência, campeão goiano de XCO, de contra-reloz e de XCM. Agora, em 2018, ele decidiu focar no mountain bike. O problema é que ele tem que treinar quase sozinho, porque não tem gente que consegue te acompanhar. É verdade. Como o nível aumentou, não consigo arrumar parceiro do nível que eu estou. A sua ideia é que, com a popularização do ciclismo, com os resultados que você tiver daqui pra frente, mais pessoas topem, né, treinar e que a modalidade fique mais popular. Isso. Estou trabalhando pra isso, pra elevar o nível do estado de Goiás. Com os atletas incentivar as pessoas a treinar mais, né. É pra isso que eu estou trabalhando. Agora, como é que é esse treino seu? Pesado? Duas horas e meia, seis vezes por semana? Sim, muito pesado. Meu treinador não pega leve comigo, não. Ele sempre quer que eu melhore. Tem que suar a camisa realmente pra ter bons resultados, igual você tá feito. É verdade. Tem que batalhar. Aí, a solução é importar parceiro de treino. O Antônio é de Barra do Garças, no Mato Grosso. O Igor, hoje, ele se encontra o atleta mais forte da categoria, né. E ter a oportunidade de ter o campeão brasileiro perto de casa é um negócio assim que é raro, sabe. Ainda sendo amigo dele é um negócio bem especial. Aí, ter essa facilidade de poder treinar, vir pra cá, os pais deles estão ajudando, disponibilizando a casa pra gente poder fazer esses treinos juntos, é uma troca de experiência bem grande, sabe. Tão jovem e com tão pouco tempo de bike, o Igor tem despontado como uma das grandes promessas do ciclismo no país. Apesar das dificuldades, já que falta patrocínio e o esporte é caro pra ser praticado. Mesmo assim, o goiano tem planos ambiciosos para o futuro. É, meu sonho é chegar na Olimpíada, um campeonato mundial, uma equipe maior, com mais ajuda de custo financeiro. Eu acho que é isso que toda atleta precisa.